O Peutão aqui, que é a turma da Pacaraca. Seja muito bem-vindo. Você já estava aprontando comigo. Já fui lá, abrisquei. Já me distraiu. Um abraço. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você também. Ô, me queda. Bem-vindo. Bem-vindo. Ai, 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 ai. Seja bem-vindo. Sabe com quem a Pepe disse que você lembra? Quem? Tem um boneco que é aquele da... O namorado da Barbie. A da Barbie, o Ken. Você parece com o Ken. Obrigado. E pessoalmente parece ainda mais. É, muito obrigado. Gostou? Toca aqui, toca aqui. Gostou. O meu sonho, desde criancinha, pirritotinho, era conhecer o seu programa. A mim você já conhecia. É. Agora, teu sonho deve ser comer aquele peixinho gostoso que eu vi ali, não é não? É, já sabe já. Aliás, ó, vocês estão convidados. A gente está aqui conversando porque vem cenário novo aí. Alguém já mostrou o cenário novo? Não. Não mostrou? A gente veio hoje só fazer isso. Hoje, ó. A turma da Pacaraca está de segunda a sexta-feira aqui em São Paulo. Nove da manhã. Nove da manhã. E nos finais de semana, ao sábado, para o Brasil inteiro, a quatorze horas, não é isso? Acho que é duas da tarde. Quatorze horas. Mais conhecido como duas da tarde, pela criançada. Olha o cenário lá. Olha, eles estão lá agora. Olha lá que legal. O cenário todo novo. Só para você ter uma ideia, esse cenário, ele foi feito de forma bem detalhada, para que pudesse compor toda a magia que a garotada gosta de muita cor. Você vê que tem brinquedo, tem trenzinho, para resgatar essa coisa importante que é a infância. Ó, aliás, muita gente não sabe em casa, esse aqui é um cenário real, não é um cenário virtual. É real. É um cenário que vocês vão pegar aqui e tudo, vocês podem pegar, vocês podem pegar, brincar, parabéns. E vai estrear agora, segunda-feira. Já estreia. O cenário novo. E para quem não está aqui em São Paulo, né, que não estiver também em TVs fechadas, aí no sábado, às duas da tarde, já o cenário novo. No outro final de semana. No outro final de semana. Mas já assiste nesse. Isso. Mas já assiste nesse, daí no outro tem o cenário novo. Oi, Nunes. Vem cá, vem cá. Você sabia que a gente trouxe um presente para você? O que vocês trouxeram? Vocês vão aprontar alguma comigo. O Sidney Oliveira é o nosso, que está apostando na ideia do projeto para criança. E nos programas que a gente vai, a gente sempre leva um presente para os apresentadores. Sim. E tem um artista plástico aqui em São Paulo, se chamado Silvio. Silvio. A gente pediu para fazer um nariz de palhaço para você. Ah, perfeito. Sério, levou oito anos para esse nariz ser finalizado. Eu esqueci o nariz, né? Não, esqueceu não, Barro. Está aqui. Ó, levou oito anos. Sério, é sério. É pegadinha, meu. Não, é sério. O que é isso? Levou oito anos, ó. Olha só como ele é lindo. Olha só. Olha, para mim, posso falar uma homenagem a usar, porque vocês animam tantas crianças, vocês fazem parte da vida de todo mundo. Eu acho muito bacana. A posição certa para pôr. Exatamente, é assim. É assim mesmo, né? Ajuda aqui, Pepita. Ai, eu sou baixinha. Pronto. Olha como ficou bonito. Então vamos lá para fora, vem aqui. Olha só. Olha, combinou tanto. Vamos, vem cá. Olha aí, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, vamos aqui. Ó, vamos puxar o banquinho aqui, ó. Senta aqui com a Fabi, ó. Fabi, ó, pronto, olha só. Pronto, olha só. Senta aqui, ó. Vocês não vão passar tão rápido aqui, não. Aqui, vocês podem passar devagar, com tranquilidade. O mínimo que eu posso oferecer para vocês. Ô, Edu, se você quiser também, eu posso trabalhar com você, entendeu? Eu posso degustar toda comida que você fizer, eu posso provar antes. Mas vocês acham que eu estou convidando vocês para cá? Opa! Vocês têm algum compromisso já, já, já? Vocês podem ficar um pouquinho. A gente vai ficar aqui até de noite, se você quiser. Se você quiser me adotar, fica à vontade. É, é prejuízo total. É o seguinte, fica aqui que nós vamos voltar aqui. Vai ficar bonitinho, Edu. Pode? Obrigado. A gente está de volta aqui, agora, ó, com o peixe, com a Miriam e com o Hermes. Deixa eu só tirar um pouquinho. Está difícil para falar, até fechou aqui o nariz, mas eu vou ficar um pouquinho com ele. Ó, uma coisa muito legal, que é a história do camarão. Já estão comendo? Eu ia pegar o resto para eles, espera aí, vou pegar mais um lá. Vou trazer, vou levar. O camarão, muita gente tem dúvida do camarão. Vocês querem camarão ou peixe, meninos? Camarão ou peixe? Oi? Vocês querem camarão? Camarão, camarão. Eu gosto de camarão. Eu quero o camarão e o peixe juntos. Pode ser, pode ser. Ah, meu Deus do céu. Então vai aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui direto, ó. Aí já saiu mais um, eu vou tirar para eles aqui, ó. Camarão e peixe. O camarão fica pronto mais rápido, né? Mais rápido. Ó, ó um camarãozinho para vocês irem se divertindo. Anderson, por favor, você que já trabalhou em restaurante também, vai mandando para lá, ó. Põe um daqui, Anderson. Vou colocar esse camarão aqui para ela temperar. Miriam. Vamos para cá. Você de casa, o camarão é só na hora que a gente deve temperar. Todo o peixe, né, Edu? Todo o peixe em si. Só na hora. É assim, é um detalhe. Vamos dar o truque, então, do camarão. Aí, então... Deixa eu só finalizar esse aqui, então. Fica à vontade, fica tranquilo. Vamos aqui, ó. Então, quando você está aqui, deixa eu aproveitar e dar um truque para quem quer fazer o pimentão. Corte do pimentão, se a gente perdeu, ó. Eu também quero aprender. Ó, o pimentão a gente é induzido. Eu dei essa dica. Eu tenho que tirar o de você com esse nariz. Ah, eu esqueci de tirar o nariz. Não, deixa, deixa. Deixa o nariz, tá bonito. Aqui, ó, tem a parte do meio. Colido. Ó, a gente é induzido a cortar aqui, não é não, Hermes? Sim. A gente é induzido assim, porque se a gente ver a parte bojuda, mas é o inverso. A gente tem que cortar aqui no meio. O pessoal pediu e adorou. O Renato e Cidinha, vocês estão aí na cozinha? O pessoal adorou o negócio do corte do pimentão. Muita gente não viu? Então, vale a pena, ó. Você que não viu, ó. Para fazer o espetinho, ó. Você vem, vem cortando aqui, ó. Na borda, ó. Vem aqui, ó. Olha que legal isso daqui. É simples, mas vale a pena, ó. E você vem aqui e faz a mesma coisa aqui, ó. Ó. Aí, essa partezinha que é ruim do pimentão, ó, a gente não usa. Olha que legal. E daí, essa parte central, isso daqui a gente tira junto com os peixes para fazer um caldo depois. Isso. E essa parte aqui, ó, é simples também. Você vem aqui, ó. Faz assim, ó. Faz de um lado aqui. Vem de um lado aqui. Ó. E vem do lado aqui, ó. Tirou aqui. A gente vem com a faquinha, ó, e faz aqui assim, ó. É peixe e legumes, né, Hermes, ó. Sim. É um truquezinho simples, mas acho que vale a pena pro pessoal aprender ali e fazer, ó. Muita gente pediu em casa, ó. Aliás, ó, vem tirando aqui. Tira aqui. Tirou e daí você corta ele quadradinho. Você precisa mais aí, Miriam? Tá bom. Você tem aí? Tem aí? Não, já tem. Tem aí? Mas pode fazer. Me manda aqui. Um pouquinho a mais não vai fazer. Não, ao contrário. Não, ao contrário. Um pouquinho a mais não é demais. Aí, se você quiser, vamos... Vou pedir pra você esperar um minutinho só pra você fazer, na verdade, o... Pra você fazer o camarão. Se você quiser espetar um já. Aliás, tem... Ah, o tempero. Nós vamos mostrar o tempero. Tempero do camarão. É o mesmo do... É o mesmo. Do peixe? Eu uso o mesmo tempero do camarão. Pro peixe. Do peixe, do camarão. Eu uso pra toda a linha. Vamos lá. Eu vou... É só tirar o nariz agora. Você imagina eu ir lá fazer. A Renata tá ali dentro, falar do... Da cinta com o nariz. Agora vamos espetar o camarão, Miriam? Vamos lá pro camarão? Camarão. O Hermes gosta da churrasqueira também. O tempero mesmo. É o mesmo. Pra quem perdeu o tempero, sal. Cúrcuma. Cúrcuma e salsa. Salsa desidratada. Daí você, na hora de preparar aqui, põe um azeitinho. Só o azeite e ele. Perfeito. Que não é pra ficar seco. Isso. Ensina o jeito de espetar pro pessoal em casa, por favor. O camarão você pode tanto ser. O dobradinho, né? O dobrado. Fica assim. Perfeito. Ok. Ou então, que eu acho que fica melhor. É. Eu também acho. Parece até visualmente, não é, Hermes? É. É. Pra vender, é melhor o outro. Que aí ele fica maior. Fica mais bonito. Ele dá um destaque de grandeza. Um destaque. Isso. Um destaque de grandeza. Vamos cortando já o pintado também? Vamos. O que você acha? Vamos pintar. Então, são essas duas formas. Tá vendo, Edu? Ó, eu acho que pra você que vai vender, ó. Você que gosta de vender. E pra fazer em casa também. Posso recomendar isso aqui? Claro. Eu também prefiro. Porque eu acho que isso aqui, você olha o camarão. Não é não, Fabi. Tem um valor percebido maior, né? Ah, é. Ficou lindo assim, hein? É. E, Edu, a dúvida agora da telespectadora. É. Da Suellen. Se ela não tiver o camarão maior e ela tiver o pequenininho, ela pode pôr vários? Como você fez com o peixe? Ela pode fazer um espeto de camarão? Pode. Aliás, um beijo pra todo mundo que acompanha a gente lá, as regiões ribeirinhas lá do Pará. Lá é comum aquele camarãozinho do rio, de rio, desse jeitinho que você tá falando. E é comum nas praias também, né? Qual que você recomenda daí pra fazer aquele espetinho menorzinho? É, se usa muito o sete barbas. Sete barbas. Posso colocar? Porque o sete barbas é o camarão que tem mais paladar, né? Perfeito. Mas hoje a gente usa o cinza, que é o de cativeiro. Perfeito. Ele é muito bom também e substitui. Agora, o rosa, aí não tem igual. Hermes, vem dar uma olhada aqui, porque eu acho que esse camarão aqui, ó, é interessante, porque ele já mudou, ele tá rosado. Aqui já tá no jeito, não tá, não? Não, pra deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Ó, o pessoal tá ansioso pra comer ali, ó. Que com fome, viu? Até eu fiz um chapéuzinho com o pimentão que você deixou lá, nós já vamos dar pro nosso amigo lá, já vai um narizinho a mais lá pra ele. Tá um narizinho de volta ali. Eles tão falando pra mim aqui, ó, tá acabando aqui a comida. Calma, já vai. Nós vamos fazer mais, calma. Nós vamos fazer mais. Aqui o pintado, pra quem não conhece, aliás, o pintado é aquele ali, né? É, ele tá inteiro. O pintado inteiro ali. Isso. E aqui o pintado. Precisa tirar a pele pra fazer ou não? Olha, geralmente, tem pessoas que fazem com pele. Eu prefiro tirar a pele, porque ele assa por igual. Tá, perfeito. Tá? Então, vamos lá. Vamos tirar a pele dele, que tá muito fácil. Então, ó. Tá muito fácil pra você, né? Trinta e poucos anos na feira. Não, mas é fácil. Me chama aí pra tirar isso, né, Edu? Essa pele, você descarta? Descarta. Tá. Ó, aqui ele tem a gordurinha dele, ok? Tá. Essa gordurinha importante, agora nós já podemos cortar. E faz do mesmo jeito que o outro. Mesma coisa que o outro. Perfeito, ó. Você tá acompanhando hoje tudo sobre peixe e frutos do mar pra você fazer com o seu churrasco aí na sua casa. É final de semana, né, Edu? Final de semana. Muito bacana. Aí a gente tá aqui no... A gente já fez o St. Peter, né? Ok. Esse é o pintado. O camarão que a gente mostrou. Vamos mostrar a Meca também. Vamos mostrar a Lula, porque a Lula tem muita curiosidade da Lula, porque a Lula tem... A gente pode falar uma pelinha em volta? Pele. Pele. Uma película que ela tem, né? Uma película. Isso. E ó, a Lula tem a pele em volta e tem essa... Pode chamar de asa aqui? Outro dia eu falei asa do bacalhau, pra explicar. Que essa asa aqui pode atrapalhar também, né? É, veja bem. Isso daqui se come da perna dela, ok? Você vai limpar a perninha, pra quando você for fazer um arroz, um refogado... Vamos limpar uma pra mostrar? É, ou a doer. Posso limpar uma aqui, Denis? Então vamos lá. Podemos limpar uma? Vamos limpar uma pra mostrar? Aqui primeiro você tira o olhinho dela, ok? Saiu. Essa bolinha aqui... Tira. É o olhinho. A perninha tá limpinha. A perninha você usa? Usa. A perninha você pode fazer essa daqui, ó, a doer, empanadinha... Empanada. A doer é muito boa. É muito boa, né? Agora aqui pra limpar ela, você segura aqui e puxa. Aqui é a bolsinha de tinta. Que muitas vezes, como curiosidade, Fabi, e a turma do pacaraca que gosta de cultura, na Itália, você gosta de cultura e de espetinho, né? Aqui o espetinho tá vazio. Aqui o espetinho tá vazio, pode preencher mais. Pode preencher. É tipo recarga disso. Como curiosidade, aqui a gente tem a tinta da Lula. Olha só que interessante. Pra quem não conhece, nunca viu, um dos risotos mais tradicionais na Itália é o risoto em sutinta, que é esse risoto feito com a tinta da Lula. E a tintinha tá aqui. Tem gente que vai lá, por curiosidade, e pede só a tinta? Sim, tem. Isso daqui faz um estrago. Meu Deus, se ela estourar aqui, ela fica toda preta. Nós vamos estourar depois, num pratinho? Podemos estourar pra mostrar? Podemos, podemos. Antes, né, você falava de risoto, né? É. O Paulo, aqui de Osasco, perguntou se essa casca do camarão que vocês tiraram, essas partes que não vão ser aproveitadas no espeto, se pode fazer um caldo também pra fazer o risoto? Sim, nós vamos fazer um caldo. Aliás, segura um pouquinho aí, Hermes, que eu já volto pra mostrar. A gente tirou a cabeça, então a gente tirou já a parte central, tá certo? Segura um pouquinho pra mostrar como tirar aquela pelinha. Porque aquela pelinha, dependendo do jeito que faz, e o Fabio fica duro, não fica legal. Vamos falar do colchão, que é muito bacana, interessante. Vamos lá, ó lá. Pode pegar, pode pegar, Barro, pode pegar. Pode pegar? Pode, pode ficar bem. Eu vou só aqui transinar as mosquinhas. Ah, tá, pode pegar. Deixa eu pegar aqui. Opa. Não for levar, eu vou buscar. Tá saindo já, tá saindo já. Ó, a lula, a gente tem a parte de... Bom, nós puxamos o canudo dela, saiu a sujeira, detalhe, tem a peninha dela. Ah, isso daqui, ó. É a pena da lula, ok? Isso daqui você tem que tomar até cuidado, pra falar bem a verdade. Lembra um plástico duro, né? Ó, lembra um espinho. Olha essa árvore aqui, por acaso a árvore tá aqui, ó, do lado, ó. Sabe essa árvore aqui de espinho? Renê, você consegue mostrar aí, ó? Lembra essa árvore de espinho, isso daqui, não é? Sim. É um plástico. É um plástico. Quando ele seca, inclusive, ele fica quebradiço, é um plástico. É um plástico duro. Isso. Olha que curioso, ó, você que nunca viu, é desse jeito dentro. Então, tem que tirar. Tem que tirar. Lixo. Se tira, isso. Agora a pele, você segura aqui, ó, você puxa ela, tanto pode ser na mão. Tá. Como ela ficou um pouco exposta aí, ela ressecou. Tá. Tá? Mas dá pra sair perfeito. Não, essa é perfeito. E uma coisa, essa pele, dependendo da receita, você tem que tirar, porque senão fica borrachudo, não é? Fica. Essa pele, parece que você tá comendo mais ou menos, né? A dorê, ela explode, né? Parece que você tá comendo um peixe embrulhado no filme plástico, né? É isso aí. É isso mesmo. Ó, turma, é esse jeito de limpar, ok? É pra quando você vai cortar em anéis, fazer um risoto, fazer a dorê. Você não usa... A abinha. Não tira essa abinha. Essa abinha se come, é muito boa. Então faz uma desse jeito, a outra a gente faz do outro. Em anel. Pode fazer, em anel. Esse anel eu posso fazer grelhadinho também, Hermes? Pode. Tá, então aqui a gente deixou na parte do grelhadinho, pra gente fazer o grelhado. Dá uma puxada, né? Ok, ó. Enquanto o Hermes tá ali, eu já vou fazendo duas coisas aqui ao mesmo tempo. Eu quero a aguinha assim, obrigado. Esse anel pode pôr na... Pode pôr aqui, ó. Onde você quiser. Ok. Aí a gente faz depois. Agora eu vou pegar o... Vamos pegar uma outra pra fazer. Olha lá, o procedimento mesmo, ok? Tá. Tira a perninha. A bolinha. Ó, tira a bolinha. Ok. Tá limpa. Perfeito. Ok? Agora vamos lá, puxou o canudo. Puxa o canudo. Aqui tá a tinta. A tinta tá à parte ali, ó. Esse daqui, descarta. A pena, olha lá, ó. A pena sai inteira, ó. Olha lá, ó. Sai inteira. Saiu a pena inteirinha. Saiu a pena inteira. Perfeito. Agora, nós vamos limpar ela. Tá. Tira a parte ali. Ok. Geralmente na faca, você já tira ela toda. Como ela ressecou um pouquinho, fica mais complicada. Mas ela sai do mesmo jeito. Saiu, saiu. Aí, ó. Só que pra gente rechear ela, essa aba aqui, ela atrapalha. Tá. Então você só puxa ela aqui, ó. Tira ela por fora. Tira ela. Ela vai servir lá pro... Ó. Vamos fazer o... Agora dá uma raspadinha, ok? Essa daqui você faz do espetinha também? Faço. Essa eu vou fazer ela recheada do... Essa vai rechear ela com shimeji. Aqui, ó. A gente tem o polvo. O polvo, eu vou dar um truque pra vocês, ó. Olhando assim, não é tão bonito, né? Mas aí você faz o seguinte, ó. O polvo, você pode fazer na pressão. Quem quiser fazer sem nada, não precisa colocar água. Vocês fazem sem água também? Sem água. Sem água. Sem água. Sem água, perfeito. É sem água. Agora vocês fazem com louro e com... Coloco duas folhinhas. Ó, duas folhinhas de louro. Um detalhe, Edu, eu gosto já de cortar ele no jeito que eu vou utilizar. Por exemplo... Não. Ah, o polvo. Tá. Por quê? Cortado ou não cortado, ele é do mesmo jeito. Ah, perfeito. Então, o que que acontece? Quando você coloca ele inteiro, quando você tira ele da pressão, você acaba queimando os dedos, porque ele tá muito quente. Ele vai tá quente. A hora que você tira, já ele, já picado. Não tem problema. Se for fazer um risoto, você já põe picado. E vai ficar até mais prático. E se for aqui, isso mesmo. Já pode tirar a cabeça e separar os tentáculos. Hermes, se vira aí. Hermes, se vira aí. Se vira aí. Eu fico pra cá. Agora, coloca a folha de louro, coloca a cebola aqui dentro. Não, assim, eu coloco por cima deles. Por cima deles, tá. Então, vai tirando os tentáculos e uma facilidade. Eu sempre fiz inteiro. Confesso que eu sempre fiz inteiro. Não fazia. Então, mas você já percebeu que quando você tira, você vai manusear ele e você acaba se queimando até, porque é muito quente. Quer uma outra faca, Hermes? Quer. Essa aqui é a melhor faca. Isso foi uma amiga minha, portuguesa. Que fez. Ah, lá em Portugal você faz muito. Aí ela falou pra mim bem no detalhe. Falou tanto que português é burro, mas olha, tá vendo? Não, de forma alguma. Ela brincou com ela mesmo, entendeu? Não, de jeito nenhum. Aí foi muito interessante. O português é muito sábio. Muito mesmo. E outra coisa. Eu aprendi com ela. As dicas do arroz de polvo são sensacionais, ó. E daí com os tentáculos coloca assim dentro da panela, é isso? Isso. Perfeito. Coloca na panela e coloca a cebola e a folha de louro. Miriam, você pode fechar ela? Dá pro Renato e pra Cidinha pra eles irem colocando lá? Pra já. Porque a gente já volta com ela. E essa daí vai ficar cinco minutos, mais ou menos, de cinco a sete minutos na prescoe. Eu tô tão chique aqui que eu tenho até assistentes agora aqui. Ah, Fabi. Então... Tem uma telespectadora aqui fazendo a pergunta. Pode ser? Pode ser. Ela mora em Fortaleza. Tá. O nome dela é Dinaí. Dinaí. Ela perguntou se pode comer normalmente peixe com farinha, que lá come muito. Ah, pode. Farinha d'água. Farinha d'água. Pode, ó. Tá aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó, pra vocês. Tá lá, Fabi. Obrigada. E a gente tava mostrando aqui... Ah, a gente parou no polvo, né? Colocou o polvo. Colocou no polvo. Olha só que bacana. Tá perfeito. Vou deixar ela mais um pouquinho, tá? Tá. Tá vivo o camarão, Edu. O que que é? Tá respirando, rapaz. O que que tá acontecendo? Tá não, Balu. Respira. Edu, só um detalhe aqui. O pintado, o tempero é o mesmo. Só que no pintado, eu vou colocar uma fatiazinha de bacon. A Miriam é uma tranquilidade pra fazer. Tá vendo? O mundo tá caindo. Tá uma tranquilidade. Vou chamar vocês pra vir pra cá. Vamos fazer. Vamos pegar isso daqui tudo? Pra mostrar as coisas da chapa que todo mundo pediu. Que agora eu vou pra lá. Esse daqui também é, Edu? Você leva esse daqui? Levo. Leva esse daqui. Eu levo esse. E, ó, muita gente pediu. Essa chapa tá quente, Renato, Cidinho, ó. Ó lá. Eles tão lá dentro, ó. Esse daqui é pra fazer o chimete que se quiser fazer. Pera aí. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos tirar isso daqui daqui. Tirar essa panela daqui. Vou pôr pra cá. Cuidado com isso. Tá pegando fogo aqui, ó. Vou tirar isso daqui e pôr pra cá. E vou pegar esse daqui e vou pôr pra cá. Olha só que bacana. Se você, na sua casa, muita gente ligou perguntando sobre isso, né? Aqui tem uma foligem, ó. Tira a foligem aqui da chapa. Muita gente perguntou sobre isso. E a Tamires, inclusive, né? Ah, é que a Tamires falou, né, Fabi? Quem não tem a churrasqueira, de que forma que ela poderia fazer? É que eu tô aqui, ó, com meus amigos aqui. A gente vai montar. Vou pedir pra você pegar o que mais que a gente vai fazer aí na chapa. O que mais você quer fazer? Na chapa. O camarão, vamos fazer também? Deixa eu pegar aqui, ó. Esses legumes a gente pode fazer aqui também, ó. Até pra mostrar pra todo mundo em casa. Porque a gente começou com isso, né, Fabi? O pessoal falou, ó, quem tem churrasqueira, tranquilo, pode fazer. Quem não tem, pode fazer desse jeitinho, ó. Com o mesmo jeito. Aqui, ó, vou até dar um truque aqui, ó. Vê se você acha bacana esse truque aqui, ó. Eu vou fazer uma caminha aqui, ó. Você pode pegar aí no seu fogão, por exemplo. Pode passar, Fabi. No seu fogão, é isso mesmo, Edu. Aí, olha só, a gente usou o bacon ali pra fazer, né? Vou colocar aqui, ó, um baconzinho no fundo aqui. Vocês vão ver isso daqui a pouco como vai borbulhar aqui, ó. Então, a gente põe um bacon pra dar um sabor aqui na chapa e soltar a gordura embaixo, ó. Você que tá acompanhando aí, uma receita bem bacana. E tudo que a gente montou lá... Vamos fazer na chapa? Vamos, pra já. Aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó, esperando. Não sei se esperar essa chapa esquentar um pouco mais. Aí, a gente tem aqui, ó, a cebola. Então, a cebola. E a gente pode pôr... Vocês querem o pimentão ou não? Aí, o pimentão tá no outro. Vamos deixar assim? Isso. Ótimo. Já tá borbulhando. Separa aí desse lado. Por favor, o que a gente vai usar? O que a gente vai usar aí? Fabi, enquanto tá aqui, você viu que aquele... Esse foi um pedido teu, né? Isso. Você pediu pra gente colocar, fazendo a chapa também, né? Fazendo a chapa pra quem não tem churrasqueira, né, Edu? Deixa eu ver aqui que soltou alguma coisa. Foi o nariz, viu? O nariz soltou meu microfone aqui. Vocês tão me ouvindo bem, não? Tão me ouvindo bem? Fala. Pega aí. Dúvida tem. Edu, tem dúvidas? Tem gente querendo comer o peixe inteiro aqui. Eu vou perguntar pro Edwin se pode comer o peixe já assim. Já pode aqui, Edu, já pode. Ele tá cru, não tá? Não, não. Ele veio para o meu habitat natural. Vocês tão aprontando aí? Já pode. Pelo rabo, pela cabeça, como é que é aqui? Como é não, esse daí? Não, esse daí não é pra você comer. Já falei pra ele, Edu. É pra bom gosto, Edu. Esse daí tem que... Esse daí, por exemplo, Hermes, se for fazer, daria pra fazer ele assado também. Daria pra fazer assado. Você pode até espalmar ele, tirar o osso, recheia ele se quiser. Se não, pode pôr ele espalmado na churrasqueira. Perfeito. Ó, vamos vir pra cá agora pra mostrar algumas coisas. Miriam, vem aqui, ó. Pode vir aqui, ó. É o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó, um pouquinho de bacon ali e a cebola, tá certo? Certo. Aí, a gente pode fazer, por exemplo, aquilo que a gente fez, foi a primeira pergunta, né, Fabi? Isso. Ó, o peixe que, pra quem não tem... A churrasqueira, né? A churrasqueira, ó. Podemos fazer o peixe desse jeito, vai ficar delicioso, ó. Vamos colocar. Frigideira. Ou a frigideira. Qualquer lugar. Ó, desse jeito fica bom. Então, vamos colocar aqui, ó. Pronto. Vamos enfileirando eles ali. O camarão, quem quiser fazer, pode fazer também, né, Miriam? Também, também. Aí, ó, eu tenho uma dica aqui pro peixe. É, por exemplo, aqui a gente tem a meca, né? Meca. A gente pode colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, quem quiser colocar um molhinho de soja também, né? Pode. Pode. Nós costumamos fazer um molho de soja com gengibre ralado, Edu. Ah, então vamos embora. Fica muito, fica bem diferente, tá? Então, vamos fazer, se vocês costumam fazer assim, vamos fazer do jeito que vocês fazem, ó. Pra quem, então, não tem, posso colocar em cima da cebola aqui? Não, tem que ser no... Pode ser na chapa? Pode ser na chapa. Vai ficar gostoso também. Vai, vai ter na cebola, ó. Vamos fazer, ó. Vamos fazer um com a cebolinha? Isso. Ó, ele vai proteger aqui, ó. Será que gruda? Não, pode deixar aqui. Não, ela não gruda. Ó, um pouquinho de molho de soja. Isso. Ele já é salgado, né? E daí não coloca sal, né? Isso mesmo. Não precisa colocar sal e aqui vai um pouquinho de gengibre ralado. Ralado na hora, isso mesmo. Olha que delícia isso daqui. Pode raspar aqui pra mim? Aqui, raspando aqui, ó. Então, um pouquinho de gengibre ralado, ó. Desse jeito aqui. Aí, bem a gosto. Gengibre ralado junto com molho de soja. Então, a meca aqui desse lado. Tem mais alguma dúvida, Fabi? Tem sim, Edu. Olha só. Ó, a dúvida agora vem de Contagem, de Minas Gerais. O que ela diz, a Elaine? Ela falou que lá ela não tem muito acesso a peixe, né? Tá. E tem que comprar o peixe congelado. Então, o que que seria ideal? Quanto tempo antes pra descongelar? O processo pra ela descongelar? Eu acho que ela não viu, Hermes. Dá aquele processo, aquela dica que você falou, do jeito pra descongelar o peixe. Qual o melhor jeito pra gente descongelar esse peixe? Olha, vamos supor. Se ela pegou ele embalado, ele estiver embalado. Independente de estar a vácuo ou não, tá? O que que ela faz? 20 minutos antes de preparar ele, ela coloca ele numa vasilha com água, água natural. Tá. Descongelou, abre o saquinho, lava ele e prepara. E já prepara. Ok. E o peixe não pode ser preparo muito tempo antes, não, né? Não, você já tira pra fazer na hora. Tá. Jamais deixa ele repousando em cima de uma pia, muito menos no micro-ondas pra tirar o gelo. Ok? Ah, é? Tem pessoas que tiram do frio e colocam no micro-ondas. Ele acaba com o peixe. Tá. Ok? Ó, eu tô aqui dentro, tão vendo aquela chapa, cê viu? Bonita a chapa. Ah, ó, agora já era. Agora já invadiram tudo. Miriam e Hermes, olha. Eu tô em preto. Olha só. Eu não preciso mais fazer pergunta e nem você cozinha. Ô, Pepita, fica no lugar dela lá. Pepita, vem aqui, Bertinho. Ó, vem cá, barro. Vem cá, vocês três, vem cá. Olha só que bacana. Olha o que a Miriam fez aqui, pra quem não tem churrasqueira. Olha que legal. Ai, que delícia. É a nossa roupa, né? É. O peixe, o camarão, aqui mais um espetinho de peixe. A meca, que é só com molho de soja, pra quem perguntou, né, Fabi? Isso. Vem, vem pra cá também, Fabi. Você agora vai ficar sozinho aí. É, meu peão adorado. Só com um pouquinho de molho de soja, que não precisa nem colocar sal. E olha que fraca. Gengibre ralado. Ah, tá. E gengibre ralado. Olha que bacana. Muito bom. Fato de fazer. E quem tem a churrasqueira pode fazer. Eu tô tentando botar o sal aqui e não sai o... É o sal do Sidney. E como é que mexe aí? Ó, esse daqui é o sal do Sidney do Eduard. Por isso que, ó, deixa ver se vai ficar mais gostoso. É, ficou mais gostoso. Delícia. Deixa o Sidney ver, ó. Deixa ele ver. Ó. E ó, tá pronto. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta. Tá mó festa aqui. Vocês são um engraçado pra caramba, viu? Olha só. Tá caramba, tá caramba, tá caramba. A gente já volta. Tudo Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pela sua companhia nessa manhã tão especial. Quero demais agradecer ao Hermes e a Miriam. Ó, o site deles. Pescadoshermes.com.br. O telefone é 2988-5031. E o Facebook, Pescadoshermes. Obrigado pelo carinho. Miriam, muito obrigado pelas receitas. Pessoal da turma da Pacaraca, obrigado pela presença de vocês. A gente pode jogar a nossa rede social? Pode, lógico que pode. Ó, quem quiser curtir a gente, saber mais informação, a gente tá no arroba pacaraca. Arroba pacaraca. Viu? Você vai postar umas fotos. Obrigado. Fabi, obrigado pela presença. E ó, Edwin, pra vocês, ó, vou dar pra Miriam aqui, ó, o livro do nosso querido Sidney, né? Eu li. Eu li. Muito legal. Muito bom. E ó, tem aqui o meu prefácio, tem muita receita bacana aqui pra saúde. E mudar pra Miriam, tá bom? Muito agradecida. E o que você tá fazendo isso aí? Ah, por causa dos mosquitinhos e o prato. Você comeu? Mosquito pra não comer junto comigo aqui, ó. Foi eu mesmo. Olha só, não perca a turma da Pacaraca, então, quem tá em São Paulo, de segunda a sexta-feira, pela manhã, nove da manhã, e aos sábados. Duas da tarde. Um beijo pra todo mundo, tenha um ótimo final de semana. E vamos comer. Obrigado. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer tudo. Vamos comer, vamos comer.